Abertura 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 Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, imperiai-me Arrado alto de Cristo, salvai-me Não permitai-me separar de Vos Espíritu Magnifico, prefente-me Arrado alto de Cristo, salvai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, imperiai-me Arrado alto de Cristo, salvai-me 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 Sangue de Cristo, salvai-me Arrado alto de Cristo, salvai-me Arrado alto de Cristo, salvai-me Arrado alto de Cristo, salvai-me